Música Os preparativos para o início da 39ª Expo Inter estão em ritmo acelerado. É hora de limpar o parque, organizar os estândios e é claro, preparar as grandes estrelas da feira, os animais. É, a gente está aproveitando o tempo que está bom para trabalhar calor e lavar para dar os últimos retoques no pelo, no toso, que dá mais um toque final mesmo, que aqui na Expo Inter e se preparar para o dia da pesagem, que é importante também. Melhorias na estrutura do parque Assis Brasil foram realizadas para a edição deste ano. Na quinta-feira, o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Hernani Polo, visitou o parque. Qualificar cada vez mais a infraestrutura do parque, estimular investimentos privados, porque o parque melhorando a sua infraestrutura, isso é positivo para expositores, para visitantes, para os animais e também vai nos dar a condição de que a gente possa fazer uma utilização do parque com mais frequência, não somente nos eventos que acontecem aqui. Este ano, a abertura oficial da Expo Inter não será juntamente com o desfile dos grandes campeões. O evento acontece no sábado, dia 27, às 10h30 da manhã. A Expo Inter é considerada a maior feira a céu aberto da América Latina. A Expo Inter é considerada a maior feira a céu aberto da América Latina. A Expo Inter é considerada a maior feira a céu aberto da América Latina. A Expo Inter é considerada a maior feira a céu aberto da América Latina. A Expo Inter é considerada a maior feira a céu aberto da América Latina.